Bom pessoal, vamos resolver essa questão aí de como você faz para alterar os tipos de gráficos através de botões, através de variáveis que você coloca nos seus botões, tá bom? Então, tenho aqui dois gráficos, um de barra e um de distribuição, né? E vou colocar para esses gráficos se alternarem dentro de um container e quem vai comandar essa alteração vai ser o botão, tá bom? Então, a gente tem esses dois gráficos aqui, vou estar criando um container, vou pegar aqui um container convencional, vou jogar aqui o meu gráfico de barras e vou jogar também o meu gráfico de distribuição. Vou pegar aqui, jogar o gráfico de distribuição. Beleza, tenho os meus dois gráficos em um mesmo lugar e eles podem se sobrepor agora, certo? O que vai acontecer? Deixa eu aumentar aqui. O que vai acontecer? Eu quero que esse efeito seja por meio de botões, só que não vão ser esses botões de navegação aqui do container. Então, eu vou vir aqui numa apresentação, vou vir no container, né? Na verdade, estou aqui no gráfico de distribuição, vou vir no container. Apresentação, borders, não borders. Tá, quero sem bordas. E container, sem tabs. Ok, desliguei as tabs, então a gente tem aqui um gráfico único. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar criando uma variável. Então, eu vou chamar essa variável aqui de... Vou chamar ela de... Tem tantas variáveis aqui. Vou chamar ela de vgraph. Tá? Vgraph 1. Que é a minha caixa 1. Então, essa minha vgraph 1 aqui vai ter o valor 1. Tá bom? Coloquei aqui o valor 1 na minha vgraph. Deixa eu guardar o nome aqui da variável. Ok. Vou dar um close. Agora, eu vou criar um botão de múltipla escolha que faça a manipulação entre essa variável e essa variável é que vai comandar a exibição dos dois gráficos. Vou criar aqui um botão. Dentro desse botão, na verdade, não era para ser um botão. Era para ser o variável input, mas posso estar trabalhando aqui com o botão. Esse botão, o que ele vai ter? Ele vai ter uma ação e essa ação, ela vai mudar a minha variável. Aqui tem a ação de navegação. Vou colocar de variável. Então, label, vou chamar aqui distribuição. E a ação vai ser aqui, sete variável. Dentro da minha variável, a minha variável é essa aqui. Colocando aqui minha variável. E o valor que ela vai dar para a minha variável vai ser 2. Tá bom? Beleza. Já temos o botão de distribuição formato. Agora a gente pode criar o botão do nosso gráfico de barras. Podemos pegar esse mesmo botão, copiar ele, colar. E só alterar o valor da variável, né? Esse aqui, em vez de distribuição, vai ser barra. E o valor da variável, a ação que ele vai ter, vai ser 1. Ok. Aqui, a gente pode, inclusive, trabalhar com um botão para ele ficar dando o change, né? Se a variável for x, então troca por número x. Mas, preferiria fazer dois botões aqui. O que vai acontecer agora? Na parte do container, ele vai exibir o gráfico de barra quando o valor da variável for 1. E o gráfico de distribuição quando o valor da variável for 2. Tá bom? Então, aqui no container, a gente vem no content. Vai no gráfico de barras. E a condição de exibição de. A condição de exibição, quando a variável for igual a 1. Quando ela for igual a 1, o gráfico de barra pode ser exibido. E o distribuição vai ser, quando a variável for igual a 2. Igual a 2. Aí sim, o gráfico de distribuição pode ser exibido. Feito isso, a gente já tem o nosso efeito aí por botões de sobreposição de gráfico, né? Ou a troca de gráfico, conforme você clica nos botões. Tá bom? No caso aqui do distribuição, a variável está igual a 1. Está mostrando o meu gráfico de barras. Se eu clicar aqui em distribuição, a minha variável fica igual a 2. O gráfico de barras fica oculto por causa da condição de exibição dele. E a exibição do gráfico de distribuição se torna visível, tá? Se torna possível. Então, desse jeito aqui, você consegue fazer quantos botões quiser. E ficar alterando entre as visualizações. Você pode colocar, inclusive, mais de um container dentro da mesma exibição. E você pode estar alterando aí 2 ou 3 gráficos ao mesmo tempo. Conforme você queira fazer essa distribuição. Tá bom? Inclusive, aquele grupo de container também é útil para esse tipo de situação. Tá bem? Pessoal, espero que tenha ficado claro a explicação. Foi uma das dúvidas aí que caiu no grupo de alunos. Para quem é aluno, a gente continua se falando lá. Desejo a todos vocês muito sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!